3, 2, 1... Hello! Deveria dizer Consuelo Responde, mas não é um Consuelo Responde. Então, eu vou falar outra coisa. Bom, tô aqui, é o fim do ano, porque eu tô sentindo grandes mudanças na minha vida. Mas é uma coisa pessoal que eu não consegui ainda resolver. E, de alguma forma, vocês também estão envolvidos, porque, queira ou não, o que eu faço é uma coisa que me traz muito prazer. E é quase uma necessidade essa troca, mas, ao mesmo tempo, é um trabalho. E eu acho que chegou a um ponto esse ano, talvez por eu ter feito muito, muitas viagens, onde esse trabalho começou a ter... Não é que não faz sentido na minha cabeça, mas, assim, no coração, eu ainda sinto vocês próximos, mas não tava conseguindo compartilhar tudo que acontecia na minha vida. Eu acho que eu precisei de um momento, assim, um pouco introspectivo, de tá mais comigo, com a minha família, com as pessoas ao meu redor, com a minha vida, sem ter que, toda vez, tirar o telefone e fazer uma foto e mostrar o que tá acontecendo, o que eu tô comendo, o que eu tô vestindo. E, mas não por uma razão egoísta ou por uma razão de... Eu não sei exatamente por que que é. Eu só sei que, de repente, começou... Bom, talvez eu já tenha que voltar pra trás. Tudo começou com um blog. Um blog que era pra ser de moda, e porque é o que eu mais entendia e acabou sendo um blog sobre a minha vida. E que eu fiz com muito prazer. E eu tenho o meu companheiro, que chama Roberto, que é um fotógrafo, e as fotos acabaram... Que ele que faz as fotos de mim e fez sentido, porque ele sempre tá tirando fotos de mim, porque ele sempre me vê de um jeito, ele quer retratar essa coisa. E ele coloca numa foto que eu acabei usando. E tudo isso cresceu e virou o consolo blog. Ao mesmo tempo, foi aparecendo outras coisas. Primeiro o Instagram, depois o Snapchat, e tudo a gente vai assimilando dentro dessa viagem que é ser o que ele chama hoje em dia de uma influencer, ou uma pessoa semipública, uma coisa assim. E daí chegou o Instagram Stories. Quando chegou... Já o Instagram e o Snapchat começou a tirar um monte de mim, porque era vídeo, foto, e cada um tem um perfil diferente. O blog, a gente conversa mais. No Instagram são mais imagens. E o Snap era uma coisa bem intimista. E eu tava me divertindo com tudo isso. Daí chegou o Instagram Stories. E meio que já o Snapchat foi um primeiro rebuliço na minha cabeça pra tentar entender o que tava acontecendo. O Instagram Stories, ele é uma repetição do Snap. E tentar deixar o Snap, quando eu já tinha todo um relacionamento com pessoas, e com o aplicativo e com tudo aquilo, me parecia um traimento para com aquelas pessoas e para com mim mesma. Então eu tentei fazer o Instagram Stories uma coisa diferente, à parte. E, na verdade, não é. Acabou que a gente... É orgânico, a gente tá tentando entender ainda o que vai ser esse Instagram Stories exatamente. Mas não é. No fundo, é muito parecido com o Snap. E tem um monte de gente que pede pra eu fazer vídeo lá. Tem gente que pede pra eu ficar no Snap. Aí, nisso tudo, eu comecei a me sentir julgada. Daí, eu faço os looks do dia, que é uma coisa que as pessoas gostam muito. Fiz um post sobre os looks que eu tinha usado, acho que foi no Brasil. E caíram em cima de mim no Facebook, porque disseram que era tudo comercial, quando, na verdade, não era um post comercial. Eu só tava colocando, escrevendo de quem era o quê, porque vocês sempre me pedem, querem saber, né? Eu tento responder a todo mundo, mas muitas vezes eu não vejo nem a pergunta. Então, pra ficar retratado, eu coloquei ali, eu coloquei o link de algumas das lojas, e todo mundo pensou que era comercial. Não, mas, gente, bem ou mal, pra o blog continuar, algumas coisas têm que ser comerciais. Já, os meus clientes são todos clientes que eu acredito, que eu gosto e que eu uso as peças. Clientes e parceiros do blog, e de todas as mídias digitais. Mas, gente, não vamos fingir que dá pra fazer um blog sem que a gente ganhe algo com isso. Eu ganho o suficiente pra viver, mas não ganho o suficiente pra economizar. Então, o que eu ganho é pra o que me serve pra viver. Sim, uma vida legal. Sim. Mas eu tenho dois filhos, meus maridos não me passam nada. Então, gente, e apesar de eu ter uma família que tá bem, eles não pagam minhas contas. Eu tenho uma casa na Itália, onde eu moro com dois filhos, eles vão pra universidade, e eles têm vários custos que eu tenho que tomar conta. Então, gente, let's be clear, né? Nunca eu fingi que eu não tinha parceiros. Mas, anyways, isso foi só um parêntese que eu mesma tenho que ser madura o suficiente pra entender. Mas o Instagram Stories realmente me... De repente, tudo um trato, como a gente fala em italiano, eu não consegui mais... Tipo, era tanta coisa que eu disse, então não faço nada. Sabe? Quando tem muita coisa, então você acaba dizendo, ai, não, então não dá pra fazer nada. E eu acho que esse fim de ano, pra mim, é isso. É eu tentando entender como que eu vou querer continuar a fazer todas as minhas mídias. com isso, eu agradeço a vocês por estarem sempre perto de mim, por... ter sempre sido amigos, porque eu, honestamente, tenho uma sorte danada e ter pouquíssimos haters, mesmo quando alguém me critica, difícil que seja uma coisa muito feia, sabe? E... Então, eu só tenho aqui a agradecer. O que eu acho que eu vou fazer é fazer os dois mesmo, o Snap e o Insta, mas eu acho que eu vou fazer eles iguais. O que eu... gravar em um, eu vou colocar no outro. Porque, honestamente, criar coisas diferentes o tempo todo é muita coisa pra um dia só, todos os dias, né? E eu acho que é isso que eu quis passar aqui pra vocês hoje. na verdade, é um... uma dádiva pra poder dividir tudo isso com vocês, toda essa minha vida, esse momento de crescimento. Agora eu tô, daqui a alguns dias, fazendo 53 anos e... mudanças hormonais e mudanças na vida. As crianças que têm 23 e 20 anos encontrando os seus caminhos que não vão ser exatamente junto com o meu, né? vai ser paralelo, a gente vai se encontrar às vezes, mas a vida é deles, né? Então, mais e mais, eu vou tentar desenvolver o que é esse relacionamento aqui. Eu tô tentando escrever um livro, mas isso também... Sabe o que que é? Essa coisa de ter que criar o tempo todo, tanto pro blog, pro Instagram, pro Snap, pro Instagram Stories, deixa pouco espaço criativo pra escrever um livro, mesmo que o livro seja da minha vida. A gente tá escrevendo um livro a oito mãos, a minha irmã que tá arrumando tudo isso, e são três gerações, da minha avó, minha mãe, eu e minha irmã. Então, a gente vai falar de todas essas gerações e como que desenvolveu a coisa. Como que esse mundo, essa família bem matriarcal, o que que cada geração ensinou à próxima. E isso com as experiências de vida. E eu acho isso um livro válido. Eu acho que a maior bandeira que a gente carrega aqui no Consulio Blog, todos os canais, é a bandeira da mulher, de ser um... Mesmo que tenham homens que nos sigam, o que eu quero dizer é no ser mulher e o que que isso significa, mesmo para um homem, mesmo para o meu filho. Ou seja, defender os direitos, defender o respeito, que somos todos seres humanos, que todos temos direito, direitos iguais, e defender isso. Hum, o que mais? Bom, fora isso, eu quero desejar um ótimo ano novo, que 2017 seja, mais que tudo, divertido. cheio de saúde para a gente poder se divertir. E estamos aqui juntos e compartilhar de ideias para crescermos dentro dessa bandeira que eu acabei de falar. Obrigada por estarem aqui comigo, obrigada por me escutarem e espero que deu para entender o que eu estou tentando passar. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!